Afastar essa brasa. Não, amor, aí não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A boa ideia é aqui onde tá, que é no chão, que ela não cai, amor. Aqui mesmo onde tava. Porque aí vai queimar isso e vai cair. Deixa aqui, ó, que a gente coloca em volta, como sempre esteve. Você não quer colocar desse lado, não? Porque o vento tá indo pra lá, ó. Quer? Pode ser. Mas tem que ser aqui assim, entendeu? Eu fiz assim com as meninas lá. Pois não, mas isso daí. Não quer colocar nosso braço aqui, não? Deixa aqui, vai, deixa aqui onde você falou mesmo. Desculpa. Pronto. Desculpa, tá? Tá desculpada. Boa! Pega! Calma, calma! Não! Falei pra você que aí ia cair? É, já era. Pega outra. De boa. Falei pra você que aí ia cair. É ali. Não me escuta. Tem ainda. Não, tem que buscar outra, já era. Tem ainda? Tem que buscar outra no cheio, já era. Tem que eu vou aí pegar? Sua mão tá machucada. Olha, ainda você deixa o coco lá dentro. Põe a cabecinha, hein? Pelo amor de Deus, mano. Quem colocou a panela no fogo? Você. Agora não quer assumir as merdas que faz? Isso aí não foi nada. Eu sei, mas é uma coisa ruim. É bom? É bom? Pra mim eu faço de novo. Eu sei me virar sozinha. Então, se você sabe que eu sei me virar um pouco, eu acho que você poderia deixar um pouco eu te ajudar no sentido da sua mão, entendeu? Tô com medo que machuque a outra mão, que machuque outra coisa. Então, é sobre isso. Não é que eu não preciso de você pra nada, entendeu? Já tava fervendo. Que merda. Já foi. Bom, vai ter que... Acabou a água. Não tem nada aí. Vou mexer tudo de novo. Eu queria colocar um pauzinho em cima da panela pra... Ai amor, você também faz tudo doido. Só eu mexo aqui, por favor. Ué, eu já tava mexendo na... Ah, mas tava fazendo tudo errado. Deixa que eu mexo aqui, por favor. Deixa que eu mexo aqui, por favor. Você é sempre assim, o rei da razão. Deixa eu mexer aqui, por favor. Não, você é um cara... Ah, não quero nem ouvir, não quero ouvir. Não, você é um cara que você não tem paciência de uma mulher. Você também não, você tá fazendo as coisas erradas. Você não tem paciência, Tom. E você não assumiu, não é assumindo. Onde já se viu, dois pessoas mexer com fogo. Tom, você não é o rei da razão, Tom. E você também não. E você também não. Você tá se achando a rainha da cocada preta. Não, eu sei fazer também. Ah, fez e fez errado. Não, eu... Ah, eu sei fazer, eu fiz assim lá. Caiu. Não, eu fiz... Ó, a gente tem duas coisas. Eu fiz no Outabriga e deu certo. A gente tem duas situações, duas situações. A gente continua discutindo. Sim. Vê quem é o melhor. Você que tá nervosinho. Quem é o bonzão, que você gosta disso. Ou a gente deixa a água ferver e vive tranquilo. Duas opções. Mas você que é nervoso. Duas opções. Você que puxa a briga. O que você quer? Quer discutir ou quer deixar a água rir? O que você quer? Você quer discutir? Eu quero pegar mais madeira pra deixar aí quando a gente vai na caixa. Então, já tá bom de madeira aqui. Se quiser colocar, pode colocar agora. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Você que tá nervoso desde ontem aí surtando. É claro, a água caiu. Olha o sol vindo, amor. Então, você tá nervoso desde ontem. Não é que eu tô. Você sabe tudo. Não. Você tá nervoso desde ontem. Tá bom. Você escolheu a primeira opção, então. Discutir. Hã? Eu não tô discutindo. Quem levanta a voz comigo é você. Não é levantando a voz. Você quer que fala como? As coisas tá caindo, tá derrubando. Você tá levantando a voz comigo, é isso? Não é levantar a voz. Você quer que eu falo baixinho? Minha voz é grossa. Minha voz é grossa. Você quer que eu falo como? Não, mas você tá levantando a voz. Precisa. Não tô levantando a voz. Você discutiu. Você escolheu a primeira opção. A gente discutiu. Então, vamos discutir. A panela caiu, aí você já falou não porque caiu. Não era assim. Beleza, caiu, busco mais água. Eu sei. Mas eu sei. Mas aí você tá falando não que é assim, acessado. Só é deixar a água ferver, meu amor. Só é deixar a água ferver. Sim, beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver.